Hoje eu vou falar das flores de novo, eu sei, mas é que as flores são as musas da perfumaria, por isso que elas sempre voltam a bailar. Eu falei para vocês das notas rosáceas, das rosas, falei do gerânio, que é a rosa masculina, falamos sobre a violeta e falei da flor de cravo, exatamente, que o Jean Carle fez até uma reconstituição dessa flor de cravo e usou em alguns clássicos, como o perfume tabu e o choquinho de Schiaparelli. Hoje eu vou falar de outras flores que a gente recria e vou falar da primavera também. A primavera que eu falo é a primavera do Japão e a flor que eu vou falar é da flor de cerejeira. Mas antes, a menina. Fui convidada pela Takazago, que é uma casa de fragrância japonesa, que tem um centro de criação aqui no Brasil e já tem 101 anos de fundação. E pelo Centro Cultural Japan House de São Paulo, fundado pelo governo japonês, cujo objetivo é propagar cultura japonesa no Brasil, para um evento online chamado Kitsetsuka. Não sei se eu falei certo, me perdoem, caso eu tenha errado, que fala da percepção da passagem do tempo e das estações do ano. É uma coisa interessante porque no Japão, ao contrário do Brasil, as mudanças de estação são muito claras. Você percebe a mudança do inverno para a primavera, do frio intenso para uma temperatura mais amena. E é nessa virada de temperatura de tempo, no dia 20 de março, 21 de março, que ocorre a floração das cerejeiras, ou sakura, como eles chamam. Sakura tanto é a flor de cerejeira quanto a cerejeira em si. A floração das cerejeiras é espetacular. Uma data festiva no Japão. Elas abrem em bandos, parecem uma nuvem rosa no céu, e duram apenas 10 dias. As cerejeiras são originárias da Ásia, tem centenas de tipos. Algumas dão flores, outras dão frutos, e tem algumas que têm uma madeira muito nobre. E descobri que umburana é um tipo de cerejeira. Umburana, a gente pode fazer com ela uns tonéis de madeira e colocar cachaça para macerar, que fica com um sabor bem interessante, um sabor amadeirado. A cerejeira do Japão é a pruno serrulata. Ela vai florescer no começo da primavera. Sakura é a flor símbolo dos samurais, porque a vida dos samurais era tão efêmera quanto uma flor de cerejeira que cai do galho. O fruto, vermelho, suculento, é associado à sensualidade. E o suco desses frutos, o suco de cereja, de sabor intenso, remete ao primeiro amor. E para ilustrar essa viagem olfativa virtual, eu recebi quatro fragrâncias da Takazago, uma para cada estação, pois as estações no Japão são muito distintas. Eu escolhi a primavera para falar para vocês. Nesse perfume floral, a flor de cerejeira é uma das notas principais. As flores da cerejeira são delicadas e finas as pétalas. E os tons variam. O perfume da flor de cerejeira é suave, delicado. Tem algo fresco, cítrico, lembra rosa, frésia, alguma coisa de cereja, alguma coisa de amêndoa. A gente não consegue extrair o absoluto das flores de cerejeira. Então, o perfumista tem de recriar essa ideia de flor de cerejeira. A natureza é a fonte de inspiração para a criação. Aqui, um replay da entrevista fictícia de Edmundo Rudnitska para os sinais de fumaça. Palavras de Edmundo Rudnitska. O ramo de migué cheirado de manhã seduz o compositor de perfumes, que irá, então, repensá-lo dentro do seu universo olfativo. E essa criação irá afetar as pessoas. E não será apenas sobre a flor, mas sobre o migué em todo o seu contexto. Seu odor, cheiro, seu perfume será percebido, transcrito, equilibrado e transposto em uma fragrância com uma atmosfera, uma onda floral intensa que irá nos subjulgar, mas que nunca cansamos de inspirar. Este sopro de verde e fresco, este sopro de primavera. E isso sem nenhuma gota de extrato natural de migué, porque não há. Neste acorde da Takazago, a gente vai perceber o acorde de flor de cerejeira que o perfumista construiu. Mas antes de falar mais da cerejeira, falo também da ameixa. A flor de ameixeira, ou ume, floresce dia 1º de fevereiro, antes das flores de cerejeira. Ambas são lindas. E a gente vai encontrar esse tema em decoração de vasos, em pinturas e em tecidos. E durante essa viagem virtual, com as poesias, as imagens, os perfumes, eu começo a entender o conceito de Kietzukan. É um convite ao bom senso de aproveitar cada estação, comer do fruto da estação, beber dos sucos da estação, sentir a brisa de cada estação. Porque ela é efêmera e transitória. E o que é efêmero? Efêmero é o que não é eterno, o que não dura para sempre. As flores de cerejeira, as estações do ano, a idade das pessoas, o tempo. Nós somos efêmeros. Nós temos que aproveitar o dia, aproveitar o tempo, aproveitar a estação, ver as flores que brotam a cada estação. E a celebração da floração das cerejeiras, que é o Hanani, trata-se exatamente disso. Vamos celebrar e aproveitar a floração, que dura somente dez dias, debaixo das árvores, com as pessoas fazendo piqueniques, tomando bebidas durante o dia, durante a noite, porque em dez dias elas vão deixar de existir. Então a gente aproveita enquanto tem. A chegada da primavera ao Haru, celebra também o plantio do arroz, que é um alimento importante, fundamental e sagrado na culinária japonesa. O cheiro do arroz, o cheiro do vapor de arroz, faz parte da cultura japonesa, faz parte da primavera também. O cheiro do vapor de arroz, não sei se vocês gostam de arroz, mas especialmente o arroz de jasmin, é muito perfumado, lembra um pouco a nozes, e tem um cheiro que lembra pipoca. Essa é uma boa associação, uma impressão de cheiro de pipoca. Uma tradução da primavera japonesa em forma de perfume. Eu vou usar a fita linda, maravilhosa, excelente, da Orlandi, nosso patrocinador. Muito obrigada pelo patrocínio. Essas fitas são realmente muito boas. Na primeira saída eu sinto uma nota cítrica, fresca, alguma coisa de bergamota, um pouco de limão. E já se percebe o corpo floral rosado, uma nota fresca de flor de lilás, um acorde de cereja amendoado. Esse buquê floral delicado, ele é sustentado por um acorde pulvoroso, onde as notas de arroz se combinam com notas de íris, de raiz de íris. Dá essa impressão de pó de arroz. Aliás, as notas pulvorosas derivam desse conceito, derivam de maquiagem, de pó de arroz. O pó de arroz era usado no Japão, no século IX, no século XII, para clarear a pele. Ter a pele branca como porcelana era um símbolo de status no Japão imperial. A elite tinha a pele branca. Isso também foi moda na Europa há muito tempo, que só se quebrou muito nos anos 20, quando Coco Chanel, a moderna, resolve se bronzear. Para sentir essas fragrâncias da Takazago, vocês podem visitar a Japan House em São Paulo. É bom marcar a hora. A Japan House fica na Avenida Paulista. E vou colocar o endereço aqui para vocês. Eu adoro a cultura japonesa, a culinária, a estética, a filosofia japonesa. E essa ideia principal de aproveitar as estações enquanto elas duram, de ver a flor se abrir e cair enquanto ela dura, que é a imagem da flor de cerejeira, é um pouco o que a gente fala quando a gente fala de perfume. que para perceber um perfume, a gente tem que estar presente. E o perfume também é efêmero. O Japão e os antípodas. A terra é redonda. Isso é uma afirmação, porque a terra é redonda. Quando eu era criança, a mãe dizia que se eu cavasse aqui no Brasil um buraco bem fundo, eu ia sair no Japão. Eu sempre achei esse conceito super interessante. É o conceito antípoda. O que quer dizer? A pessoa que está exatamente numa posição contrária a minha na terra. Como a terra é redonda, eu estou aqui e na outra ponta tem alguém. Então, se a gente cavasse um túnel, a gente se encontraria no centro da terra. Imaginava que se eu por acaso pulasse, eu ia bater no pegado da geisha lá no Japão. Mas aí eu fui pesquisar e percebi que não é bem assim. Tem um site que você coloca a sua localização e verifica aonde você sairia se você cavasse um buraco muito fundo. Bom, eu moro na Zona Oeste, em São Paulo. E nesse buraco fundo que eu cavaria, eu ia me afogar no Oceano Pacífico. Prefiro ficar com o conceito do Japão. Oceano Pacífico